Em outubro de 2000 eu estava na casa dos meus avós paternos, pai dos meus pais, e fui descer no escorregador de piscina. E do jeito que eu desci do escorregador de piscina, eu bati com a cabeça no fundo da piscina, meu pescoço virou, eu fraturei a sexta vértebra do pescoço. Depois disso voltei para São Paulo, até aí não sabia que tinha fraturado o pescoço, a sexta vértebra. Voltei para São Paulo, treinei dois dias com o pescoço fraturado, só que não estava mais aguentando de dor. Fui até o hospital, fiz um exame, e foi incrível porque a hora que eu fiz os exames, os médicos não me falavam o que eu tinha. Mas todos vinham na minha direção e falavam, você está se sentindo bem? Está tudo bem? Seus braços não estão formigando? Suas pernas não estão formigando? Eu falava, não, me sinto muito bem, estou me sentindo muito bem. Bom, quando o doutor me disse o diagnóstico, eu fiquei assustado também, porque eu falei, caramba, quebrei o pescoço. E as notícias que eu tinha de criança, que alguém quebrava o pescoço, é que ficava paralítico, paraplédico. E na hora veio aquele pensamento, será que isso pode impedir que eu volte a jogar futebol? Eu sempre vivi a minha vida por objetivos, sempre coloquei metas na minha vida. E naquele momento, foi um momento onde eu estava ali, ficava muito tempo sem fazer nada, porque eu não podia fazer nada. Só ficava com o colete cervical no pescoço e não podia fazer nada. E num desses dias eu escrevi algumas metas que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Eu tinha meus objetivos e fiz essa lista de dez objetivos que eu queria para a minha carreira. Num período de tempo que eu não sabia quanto tempo, mas eram metas que eu queria alcançar. Então, meu primeiro objetivo era voltar a jogar. Meu segundo objetivo era me tornar profissional de São Paulo. Meu terceiro objetivo era fazer parte do grupo de 25 jogadores do profissional. Depois de estar entre os 25, meu objetivo era estar entre os 18, ir para os jogos, participar e ficar ali acompanhando, indo no banco e aprendendo. Depois de fazer parte dos 18 jogadores que ficavam no time, meu quinto objetivo era me tornar um jogador titular de São Paulo. Naquele ano, em 2001, tinha o Mundial Sub-20, que foi na Argentina. E era um dos meus objetivos. Eu nunca tinha sido convocado para a seleção brasileira. E aquele era um dos meus objetivos, participar da seleção amador. E aquele ano, no ano que eu voltei a jogar, eu fui... E esse era o meu sexto objetivo, participar do Mundial Sub-20. Depois de participar do Mundial Sub-20, eu queria ser convocado para a seleção principal. Então, claro, o jogador, quando cresce, a seleção é muito importante para um jogador. Então, é o reconhecimento daquilo que você faz no seu trabalho e poder defender o seu país é muito legal. É uma honra, realmente. Então, meu sétimo objetivo era ser convocado para a seleção principal. Depois de ser convocado para a seleção principal, eu tinha o objetivo de me tornar um jogador titular da seleção. Então, eu gostaria de fazer parte... Convocação é uma coisa, você fazer parte do grupo da seleção é outra. O Brasil tem um número de jogadores muito grande. Então, tem sempre jogadores sendo convocados, jogadores aparecendo. Então, eu queria ser parte da seleção, não ser mais só convocado. E sim, fazer parte da seleção brasileira. E esse era o meu oitavo objetivo. Meu nono objetivo era disputar a Copa do Mundo. A gente estava apenas dois anos da Copa do Mundo, do Mundial na Coreia e no Japão. Então, esse era um objetivo que eu tinha na minha carreira. Era um garoto, estava com 18 anos ainda, mas tinha esse objetivo na minha vida, que era disputar aquele Mundial em 2002. Esses objetivos eu fiz naquele momento em outubro de 2000. Então, tinha esse objetivo, que era o meu nono objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2002. E o décimo objetivo, eu jogava num clube grande no Brasil. O São Paulo é um clube grande no Brasil, que está acostumado a ganhar títulos, que está acostumado todo ano a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, a jogar Libertadores, é campeão mundial de clubes. E eu não gostaria de sair, porque muitos jogadores brasileiros saem para jogar num clube pequeno na Europa. Eu gostaria de sair para jogar num grande clube europeu. Gostaria de sair para jogar na Espanha, na Itália ou na Inglaterra. E esse foi o meu décimo objetivo. Gostaria de sair para jogar num grande clube europeu e sair para vir jogar no Mundo. E eu diria que o décimo primeiro, ganhar a Champions League. Gostaria de sair para jogar no Mundo.